Tá chegando o grande prêmio da Kinect São João, são 200 milhões de reais que não acumulam. E você tá procurando aí alguma alternativa pra aumentar as suas chances de ganhar? Pois fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te dar várias dicas que realmente aumentam matematicamente as suas chances. Roda a vinheta! A Kinect São João existe desde 2011 e é o sucesso até hoje. Muitas pessoas buscam como aumentar as suas chances de ganhar e às vezes utilizam aí de alguns técnicos que são ineficientes. Nesse vídeo você vai saber o que realmente aumenta as suas chances de ganhar. Na Kinect São João, aqui com a lotaria Aldeota, o Rei do Bolão, nós somos credenciados pela Caixa Econômica. Temos aqui 16 anos de tradição e somos especialistas no assunto. Afinal, já deixamos 35 pessoas milionárias com o prêmio principal da Mega Sena de 105 milhões. Nós aqui já pagamos mais de 118 milhões em prêmios. Como você pode observar, aqui é a nossa loja na Aldeota, aqui em Fortaleza, no Ceará. Nós também já pagamos duas vezes o prêmio principal da AutoFaz. Ao todo, já entregamos mais de 118 milhões em prêmios. Somos credenciados pela Caixa Econômica, especialistas no assunto. Temos duas lojas aqui em Fortaleza, no Ceará. E aqui você vai saber todas essas dicas que realmente aumentam as suas chances. E fica tranquilo que se você não é de Fortaleza, no Ceará, também tem como fazer seu investimento aqui com a gente. Com o conteúdo direto e sem enrolação, você vai saber tudo o que você precisa fazer nessa Kinect São João de 2022 para aumentar as suas chances de ganhar. Vamos lá para o escritório para ver todas as nossas dicas. Estamos aqui no escritório para falar todas essas dicas para você. Mas antes disso, já curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, você ser avisado em primeira mão. Aqui gravamos diariamente falando tudo sobre as loterias caixa. E também segue o nosso Instagram, arrobalotariaodelta. Lá também postamos vídeos diariamente, postamos todos os dias os resultados lá no nosso Instagram. Então corre lá também e segue o nosso Instagram. Então vamos agora a todas as dicas para você tentar ganhar essa Kinect São João de 2022. E fica comigo até o final desse vídeo, porque a última dica é a mais importante de todas. E vamos agora a uma pergunta que as pessoas fazem. Lucas, a Kinect São João é mais fácil que a Kinect Diária? A resposta é sim, ela é mais fácil. Lucas, por que a Kinect São João é mais fácil que a Kinect Diária? Afinal, não são o mesmo jogo sendo que em uma campanha especial, onde o prêmio é bem maior? Sim, mas pelo fato de ser uma campanha especial da Caixa Econômica, esse prêmio não acumula. E você tem a possibilidade de acertar o prêmio principal da Kinect, acertando somente 4 números. Porque se o prêmio não acumula, se ninguém acertar os 5 dezenas, o prêmio vai para quem acertar as 4 dezenas. Já pensou você ganhar o prêmio da Kinect São João acertando as 4 dezenas? E você saber que isso já aconteceu? Em 2019, 1.537 pessoas acertaram a 4 da Kinect, e como ninguém acertou o prêmio principal de 5 acertos, o prêmio foi para essas pessoas. Cada um levou para casa mais de 97 mil reais. Mas aqui na lotaria do Alto Rei do Bolo, nós não estamos buscando acertar 4 acertos. Como sempre, estamos tentando pegar o prêmio principal de 5 acertos, pois aqui nós somos especializados, já pagamos o prêmio principal da Mega Sena de mais de 105 milhões, como eu já falei para vocês, duas vezes o prêmio principal da Loto Fácil. Então somos especialistas e com as nossas dicas, você pode confiar que você vai aumentar as suas chances de ganhar na Kinect São João de 2022. E agora vamos falar sobre um tópico muito interessante, que é muito falado. Os números que mais saem da Kinect São João. Será que isso realmente influencia nos resultados? Vamos primeiro passar os resultados de 2011 até 2022. Vai passar aqui todos os resultados da Kinect São João desde 2011. E eu estou aqui com o número que mais saiu, que foi o número 55, que saiu 4 vezes. E os outros números que mais saíram foram os números 14, 15, 17, 26, 28 e 79, que saíram 3 vezes. Os números 7, 27, 29, 36, 53 e 78, que saíram 2 vezes. E os outros números que saíram somente 1 vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 22, 23, 25, 33, 47, 51, 58, 60, 61, 63, 67, 68, 69 e 71. Agora, Lucas, você falou muito rápido, eu não consegui decorar os números para ver qual vai apostar. Gente, atenção nisso que eu vou falar para vocês. Muitas pessoas acreditam porque um número saiu muitas vezes, ele tem mais chance de sair que os outros. Mas, na verdade, um resultado passado não interfere no próximo resultado. Então, você utilizar a estratégia de jogar com os números que mais saem não é uma estratégia muito eficiente. Afinal, se ela fosse eficiente, várias pessoas fazem isso, tem várias matérias aí na internet sobre os números que mais saem. Várias pessoas ganhariam o prêmio principal, não é mesmo? Então, você pode ou não utilizar essa estratégia. No entanto, ela não vai realmente aumentar a sua chance de ganhar. Você vai ter a mesma probabilidade de outros jogos que você possa fazer. Agora, uma estratégia que você pode utilizar, que pode aumentar a sua chance de ganhar, é equilibrar pares e ímpares. Afinal, na Kinesi estão 80 números, 40 pares e 40 ímpares. E na maioria dos concursos, eles saem equilibrados. Isso é matemático, não é mesmo? Se os números são equivalentes, um tem 40, outro tem 40, então provavelmente eles irão sair equilibrados. Eu vou primeiro falar das estatísticas da Kina no geral, para depois entrar na Kina de São João, para contextualizar para vocês. Em todos os concursos da Kina, em cerca de 33% deles, saíram 3 pares e 2 ímpares. 2 pares e 3 ímpares saíram em 31% dos concursos. 4 pares e 1 ímpar saem em média 15% dos concursos. E 4 ímpares e 1 par saem em média também 15% dos concursos. 5 ímpares saem em somente cerca de 3% dos concursos. E 5 pares saem também em somente cerca de 3% dos concursos. Então a dica que eu vou dar aqui é evitar, principalmente, botar 5 números ímpares em seu ball pitch ou 5 números pares. Tente sempre equilibrar esses números em seu jogo. Agora eu tenho curiosidade para vocês sobre essa Kina de São João. Eu falei as estatísticas da Kina que ocorrem todos os dias, não é mesmo? E na Kina de São João, que teve 11 concursos em seu total, isso não se aplicou. Provavelmente porque é um universo muito pequeno de concursos. Afinal, enquanto a Kina teve mais de 5 mil concursos, a Kina de São João teve somente 11 concursos. Esses 11 concursos da Kina, 3 pares e 2 ímpares saíram 4 vezes. Está bem dentro da média, não é mesmo? Agora, 4 ímpares e 1 par saiu também 4 vezes. E 2 pares e 3 ímpares não saiu nem em uma vez. Muito curioso, não é mesmo? Então você pode observar que é matematicamente mais provável que saia ou 3 pares e 2 ímpares ou 2 pares e 3 ímpares. Mas 2 pares e 3 ímpares nunca saiu na Kina de São João. Bem curioso, não é mesmo? Não seguiu o padrão da Kina de Diário. Então você pode observar que muita coisa para acontecer nessa Kina de São João de 2022. E agora vai a outra dica sobre essa Kina de São João de 2022. E detalhe, essa aqui é a mais eficiente de todas e tem muita base matemática. Que é jogar com mais dezenas. Quanto mais números você jogar, mais possibilidades você está cobrindo e consequentemente, matematicamente, mais chances você tem de ganhar. Por exemplo, um jogo de 5 números da Kina, você vai ter ali 1 chance de ganhar. Quando você joga com 6, que já custa 12 reais, você tem 6 vezes mais chances de ganhar. Quando você joga com 10, por exemplo, você já tem 252 vezes mais chances de ganhar. Quando você joga com 15, a aposta máxima, já pulou para 3.003 vezes mais chances de ganhar. Então esse realmente é o caminho para você aumentar as suas chances. É jogar com mais números, é fazer mais jogos. Inclusive foi dessa maneira aí que nós pagamos o prêmio principal da Mega Sena. Foi em um bolão com 7 jogos de 9 dezenas. E também pagamos duas vezes o prêmio principal da Auto Fácil. Em jogos com mais dezenas, que é o caminho para você realmente pegar mais prêmios. Aqui também pagamos vários prêmios na semana 14 para mostrar na Auto Fácil. Porque nós somos especialistas em bolões de altos dezenas. Pagamos Kina da Mega Sena, Quadra, enfim, vários prêmios. Então para essa Kina de São João de 2022, já anota aí para jogar com mais dezenas. Agora, jogos com mais dezenas também tem um custo maior. Afinal, um jogo de 5 números da Kina custa somente R$2,00. Um jogo de 10 já custa R$504,00. Um jogo de 15 já custa R$6.006,00. Agora, Lucas, esse é um valor bem alto. Mas fica tranquilo que na próxima dica você vai saber como você consegue participar de um jogo desse sem precisar investir tanto. E a próxima dica é jogar em bolões. Melhor ainda se for em bolões de altas dezenas. Quando você joga em um bolão, você divide o valor do jogo e do prêmio com diversos participantes. Consequentemente, você divide nesse valor do jogo e você consegue participar de uma maneira muito mais acessível. Por exemplo, eu estou aqui com vários bolões que nós temos disponíveis aqui na Outerial Delta Rei do Bolão. Você divide o valor do jogo e do prêmio com diversos participantes. Que, por exemplo, é um jogo de 15 números que ao invés de você investir mais de R$6.000,00, você investe somente R$202,00. Tem bolão aqui também de R$100,00. Tem várias possibilidades para você aumentar a sua chance de ganhar. Porque no bolão você consegue, como eu falei, realmente jogar na mais alta dezena e não precisar investir tanto. Então você observa que o caminho realmente é fazer jogos com mais dezenas, é jogar no bolão, é chamar os amigos para tentar pegar essa bolada. Agora vamos a números, né? Não, afinal vocês querem saber de números. Lucas, esse bolão aí aumenta em quantas vezes a sua chance de ganhar. Vou agora dar um exemplo do bolão que nós temos aqui que sai bastante. Que são 10 jogos de 9 dezenas. Está aqui o bolão para vocês verem. É um bolão de 10 jogos de 9 dezenas, ele é para 34 participantes e tem um custo de somente R$100,00. Só para você ter noção, um jogo desse aqui aumenta em 1.260 vezes a sua chance de ganhar. No entanto, se você vai fazer esse jogo sozinho, você gasta mais de R$2.500,00. No bolão você investe somente R$100,00. Aí você vê que é uma dica que realmente aumenta as suas chances de ganhar, que é jogar no bolão. Nós também temos um bolão que é 7 jogos de 10 dezenas, ele é para mais participantes. E você aumenta em 1.764 vezes as suas chances de ganhar. O investimento dele é R$99,00. Também temos vários bolões aí de 11, 12, 13, 14, até 15 dezenas a aposta máxima. Deixa eu mostrar aqui a aposta máxima para vocês. Estou aqui com 1 jogo de 15 dezenas. Como eu já falei, aumenta em mais de 3.000 vezes a sua chance de ganhar. Para ser mais exato, 3.003 vezes mais chances de ganhar você tem com um jogo de 15 dezenas. Ao invés de investir mais de 6.000, você investe R$270,00 e divide o prêmio aí com 40 apostadores. Agora, Lucas, eu não gostei desses números. Fica tranquilo, mas aqui na Alta Real Delta Rei do Bolão fizemos 80 jogos de 15 dezenas diferentes. Por isso você vê que a gente paga prêmio, a gente faz um investimento na Alta dezena e traz vários prêmios para nossos clientes. E aqui você investe R$270,00, um bolão semelhante a esse. Nós temos 20 opções diferentes. E nós também temos essa opção aqui sensacional, que é realmente um investimento maior, mas que vale muito a pena, que são 10 jogos de 15 dezenas. Lucas, 10 jogos de 15 na fita? Isso mesmo, 10 jogos de 15 dezenas. Só para você ter noção, um jogo desse custa mais de R$60.000,00 e aumenta em mais de 30.000 vezes a sua chance de ganhar. Agora, como você já viu, é um jogo que custa mais de R$60.000,00 aqui no bolão. Ainda ficou um valor um pouco alto, mas bem em conta em considerar se você teria que gastar o preço de um carro zero quilômetro para participar. Aqui, nesse bolão, você vai ter um investimento. Nós temos várias opções. Uma de R$2.000,00 para 40 participantes. Uma de R$3.000,00 para 27 participantes. Tem essa aqui também de R$4.054,00 para 20 participantes que você pode investir nesse jogo, chamar a família, chamar os amigos e dividir um jogo como esse e aumentar em mais de 30.000 vezes a sua chance de ganhar na Quina de São João. Também temos aí, como eu já mostrei, um balão de R$100,00, um de R$202,00. Também temos balões para vários investimentos de R$300,00, R$400,00, R$500,00. Então, você quer saber todos os nossos balões? Você vai entrar em contato agora com o nosso WhatsApp, que está aparecendo aqui na tela. 8531045050. O melhor de tudo, você pode ir no nosso WhatsApp e ver todos os nossos balões e você consegue fazer o seu investimento sem mesmo sair de casa e de qualquer lugar do Brasil. Se você mora em Fortaleza ou região metropolitana, nós entregamos o balão oficial caixa na sua casa. Vai lá no nosso motoqueiro fardado e entregar o balão oficial caixa na sua casa. É o chamado delivery da sócia que nós implantamos aqui na Autoreal do Alto Rei do Balão em Fortaleza, no Ceará. Mas fica tranquilo, você que mora no interior ou mora fora do nosso estado, tem como participar também que nós endossamos o seu bilhete com seu nome completo e CPF. Quando nós endossamos um bilhete com nome completo e CPF, você tem total garantia e segurança na hora de apostar. Porque quando o bilhete é endossado, ele se torna intransferível. Por isso, você participa com total segurança. Nós estávamos mandando o Sedex para a Quina de São João desde quando começou as apostas, mas agora como está muito em cima do sorteio, no momento que eu estou gravando esse vídeo, faltam somente 3 dias. Não sei se você está vendo faltando 3 dias, que é hoje, ou amanhã com 2 dias, ou depois de amanhã com 1 dia, ou até mesmo no dia do sorteio, mas tem como participar também, independente de quando você estiver vendo esse vídeo. Como falta pouco tempo para o sorteio, não dá mais tempo de virar no Sedex, mas ainda nós estamos endossando o bilhete com seu nome completo e CPF. Inclusive, das 35 pessoas que ficaram milionadas aqui com a Autoreal do Alto Rei do Balão, 7 não eram aqui de Fortaleza, no Ceará, eram de outros estados. Compraram com a Autoreal do Alto Rei do Balão, quando ganharam um prêmio de mais de 3 milhões de reais, vieram buscar o seu bilhete e pegar o seu prêmio na Caixa Econômica Federal. Então, está esperando o que? Venha mudar de vida com a Autoreal do Alto Rei do Balão. E não se esqueça, a dica mais importante aqui, todas essas, é Jogue! Afinal, só ganha quem joga. Então, com o Rei do Balão, a sua sorte vai mudar!